Pode ter sido musão! Oferecimento iFood pra qualquer fome! E agora eu vou ligar de verdade, eu quero ver o papo! Pegar a minha... Vamo, vamo, vamo! Alô! Alô, quem fala? Você gostaria de falar com quem? Eu queria falar com a senhora mesmo, Dona Julieta! Quem? Com a senhora mesmo, Dona Julieta! É a respeito de um selfie que a senhora tá fazendo e o povo tá comentando, sabe? Como eu não sei o quê? Eu não tô entendendo! A senhora não fez um selfie no espelho do banheiro com roupa de academia mostrando um bico cabeludo? Como é esse negócio? Que história é essa? Ah, essa aí não é comigo, não! Eu já tô tão velha pra... 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 essas conversas pra mim? Foi! Que história é essa? Isso é um selfie no espelho? Não foi, senhora? Não! Não! Você tá ligando errado! Eu não tenho nada a ver com isso aí, não! Eu não sei o quê que você tá dizendo, não! Ei, Dona Julieta, a senhora fez uma selfie do seu exame pra panicular, não foi? Olha, eu não tenho nem... não gosto de falar... eu nem celular com surto, tá entendendo? Ah... É isso aí que já foi afinal! Um só um íntimo! Um! Uma! Um! Saúl